Começando agora aqui 10 a 1, que por sinal eu acho que é um dos caras mais requisitados para fazer matérias hoje, mas eu quero fazer uma entrevista com você, meu grande amigo Amaral, tudo bem que você está em Capivari? Tudo bom Neto? Futuro presidente do Corinthians em 2023, ai ai ai, um início por homem. Quem sabe o próximo não pode ser eu. E você Alexandre vai estar junto, mas eu quero fazer uma matéria com você hoje, Amaral, você vive do seu trabalho, não do futebol, você não é mais jogador de futebol, você vive do seu trabalho, você vive das suas palestras, você vive dos seus eventos, você trata da sua família e de uma maneira carinhosa e amorosa, como é que você fala desse Amaral que poucas pessoas, as vezes não tem esse entendimento, porque as pessoas olham para você e já querem perguntar, e aquela porrada lá, e aquilo que você fez? Neto, primeiramente eu agradeço a Deus e agradeço a você também, Veloso, que sempre está me colocando nos eventos. Eu sou um cara hoje que vivo dos meus eventos, com essa pandemia, os eventos caíram todos, mas graças a Deus, Deus sempre está me abençoando. E eu acho que pela minha simplicidade, pela minha humildade, as coisas foram acontecendo na minha vida naturalmente, porque eu falo para você, eu fui um cara que nunca sonhei de ser um jogador de futebol, as oportunidades da vida foram acontecendo, dei muita cabeçada, dei muita cabeçada, perdi muito dinheiro, perdi muito dinheiro, mas nunca perdi minha essência de bom humor, de simplicidade. Hoje, graças a Deus, eu vivo muito bem mesmo, vivo com a minha mãe, tem a minha filha que está no sul estudando, meu filho, a gente tem um pouco de entendimento, vive com a mãe, mas graças a Deus eu levo uma vida muito boa hoje, e eu sou muito grato às amizades que eu fiz na bola. Por exemplo, você é um cara que eu nunca joguei junto, e hoje, para mim, é um dos melhores amigos meus. Então, acho que isso é legal. Muitas pessoas que eu não joguei, hoje são amigos meus. Mais do que os caras que jogaram às vezes, né? Exatamente, por exemplo, igual o próprio Careca. Eu nunca joguei com o Careca. O Careca é um cara que sempre mora até um evento aqui hoje, aí eu vou, entendeu? Então, é legal a essência aí. Amaral, me conta uma coisa aí. A sua filha está fazendo faculdade no sul, e o legal também é quando você pode levá-la para a Disney. O que isso significou para você e ela fazer a faculdade? Ó, Neto, para mim é um orgulho muito grande, né? Você poder hoje dar uma alegria para a sua filha, como eu vejo você aí sempre dando uma alegria para o teu filho, dependendo do time. Ontem ele estava com a camisa do Cruzeiro. Fiquei muito feliz, né? Ele sorrindo, né? E hoje, praticamente, no futuro, quem vai cuidar de mim é minha filha, né? Hoje ela faz biotecnologia. Eu não sei o que é muito isso aí, ela explica algumas coisas para mim, entendeu? Biotecnologia. Dá até câmbio no meu cérebro. Ela fala biotecnologia, eu sei que bio é vida, tecnologia não sei o que ela faz não. Entendeu? Mas é uma das melhores alunas da classe, entendeu? Qual a cidade que ela faz? Ela está em São Gabriel, perto do Uruguai, divisa com o Uruguai. Nossa, que legal, São Gabriel, perto do Uruguai, divisa ali na fronteira. E quando ela se formou aqui, Neto, eu consegui até pagar as escolas dela aqui, que agradeço o Milton Neves também, que me ajudou bastante também. Eu sei disso, é verdade. E aí ela falou assim, papai, eu preciso fazer uma faculdade. Eu falei, filha, eu consigo pagar certo tempo para você, mas acho que eu não consigo finalizar. Entendeu? Pelas condições que eu encontro hoje. E ela falou para mim assim, papai, então fique tranquilo, eu vou fazer o Enem, eu vou entrar e você vai bancar moradia. Ela fez o Enem, passou em terceiro lugar. Passou. Passou em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Falei, caramba, filho, eu sou todo burro, você é toda inteligente, você tem que me ensinar. Não dá aí, isso aí é dela, né, mano? Nessas suas andanças aí, essas cidades que você foi, você deixou algum filho ou não? Não, não, graças a Deus eu não deixei nenhum filho, não. Mas não deixou porque você meteu ou você não deixou porque você fez a vasectomia? O que é isso, vasectomia? O que é isso? Vasectomia é quando corta o pinto para não ter fio. Se cortar o pinto, não sobe mais o pinto, né? Hã? Não, corta só o negocinho para que... Aí não tem, não precisa ter fio. Ah, o cordão? É, o cordãozinho. Ah, o fio? Ah, o fio, não, não. Não tem, não. Hoje aparecem muitas pessoas com o olho meu caído, todo mundo fala que sou eu, mas não sou o pai, mas não sou o pai. Os caras falaram que sou o pai do Neles lá, né, que está no Ajax. Ah, do David Neles. Os caras falaram que sou o pai do Nico também, um garotinho que está estourando na internet agora ainda. Eu não sei quem é, mas, Maurozinho, para terminar eu só queria que você contasse uma só, porque eu não quis que você contasse nada. Eu queria que as pessoas te conhecessem do jeito que você é, né? A vida como ela é, como Nelson Rodrigues. Você sabe quem foi Nelson Rodrigues, né? Quem foi Nelson? Cantor? Não, Mauro, mas tudo bem, deixa para lá. Eu queria que você contasse só quando você ligou para sua mãe em relação ao sequestro, para que ela não fosse sequestrada em Capivari. A única que eu quero que você conte, com tranquilidade, eu quero que você fale desde o início até o final, por favor. Não, eu vou contar duas também, do meu tio, né, quando morreu. Pode contar. Da minha mãe foi assim. Da minha mãe, quando eu estava no auge da família, eu sempre tive um tio que era o chefe da minha família, né? E estava aquele tempo lá de sequestrar mãe de jogador de futebol. Capivari é uma cidade pequena, humilde, né? Então, meu tio ficou com muito medo da minha mãe, né? Minha mãe não para em casa. Minha mãe fica sempre na rua, na praça, entendeu? Conversando com as amigas dela. E meu tio falou assim, pô, Alexandre, acho que é melhor você contratar um segurança para tua mãe. Porque é perigoso. Você está no auge, Capivari é uma cidade pequena. É muito complicado. E eu pensei mesmo em contratar um segurança para minha mãe, né? Só que naquela época lá, minha mãe pesava 200 quilos. Hoje ela fez redução de estômago e ela está pesando 90 quilos. Hoje ela está mais magrinha, né? Tá. E eu falei, tio, eu não vou contratar um segurança não para minha mãe, porque vai gastar dinheiro. Por quê? Não, aí minha mãe falou assim, por que não vai contratar um segurança para mim? Porque a segurança é chique. Eu falei, não, mãe. Se alguém vir pegar a senhora, a senhora se joga no chão, pô. A senhora é pesada, o cara não vai conseguir contratar a senhora. A senhora se joga no chão e começa a gritar. Entendeu? Porque a senhora é pesada, não tem como. E os sequestradores são tudo magrinhos. Ai, minha mãe ficou furiosa comigo. Ficou muito brava comigo. Maral, essa é uma tática boa, né? É, uma tática boa. Pô, cai no chão, quem que vai pegar? Como vai botar no porta-malo? Como é que vai sair para o elevador e sair da porta? Não tem como. Não tem como. E do meu tio, neto? Quando eu fui para a Itália, primeiro ano, fui para o Parma, né? A minha mãe me ligou e falou assim, ó, teu tio está muito ruim. A gente vai internar ele aqui no hospital particular. Tem como você ajudar? Eu falei, não, tem sim, mãe. Pode internar ele e ficar tranquilo. Como eu não vou ficar aqui mais no Parma, eu vou voltar para o Brasil, né? Vou voltar para o Brasil e depois eu vou para o Benfica. Só que vai chegar umas malas minhas, primeiro, no aeroporto. Eu tenho umas coisas para resolver em São Paulo. Eu vou mandar a mala para Capivari e depois eu vou para São Paulo. Só que eu fiquei dois dias em São Paulo, né? E eu liguei para minha mãe e o tio, como está? Pô, está ruim dessa noite e ele não vai passar. Falei, caramba. Vou ver se eu consigo resolver minhas coisas aqui em São Paulo e vou para o hospital para dar uma olhada nele, né? Então vem assim que ele gosta muito de você, tal, tal, tal. Beleza. Aí passou umas 5 horas e minha mãe falou assim, ó. Tem uma notícia ruim para te dar. Teu tio dormiu. Quem é que Capivari quando morre fala que dormiu, entendeu? Eu falei, nossa, ele dormiu, meu tio. E quando você falou... Não perca o raciocínio. E quando você falou que o ex-jogador tinha dormido para a Bia, ela chorou, não chorou? Nossa, falei que a Demir da Guia tinha dormido. E entrou em pânico. Eu tenho um contrato com ele, eu tenho um evento com ele. Falei, ah, mas não tenta mais não. A senhora Demir dormiu. Vai lá, mano. Termina do seu tio para a gente terminar a entrevista. Aí minha mãe falou assim, ó. Ele está sem roupa para colocar nele, né? Posso pegar uma roupa sua? Eu falei, mãe, chegou umas malas minhas da Itália? Pega uma mala minha lá. Tem muita roupa que eu não vou usar. Aí você pode colocar nele. E quando eu chegar em Capivari, eu já paro. Porque a cidade de Capivari, o cemitério é na entrada da cidade, né? Beleza, minha mãe pegou a roupa. Eu vim na estrada, né? Pô, chorando por caramba. Devia ter ido ver meu tio. De repente queria despedir de mim, né? Quando eu chego no velório, triste, chorando, né? Eu vou lá ver o caixão do meu tio. E eu chorando. Eu olho para o caixão. Eu parei de chorar e comecei a abraçar a cabeça. Falei, caramba. Falei, caramba, o que vocês fizeram, gente? Colocaram o terno do Parma do meu tio. Meu tio estava no caixão com o terno do Parma com brasão. Falei, caramba, colocaram o terno do Parma. E tinha um outro tio meu lá que já estava meio mamado. Falei, moça, mãe. Se for colocar justo o terno do Parma, tanta roupa que tinha lá. Aí meu tio falou assim, fica tranquilo, que ele vai representar a Parmalate no Cerro. Ô Marozinho, obrigado aí, viu? Que você continue sendo esse cara incrível aí. Que você continue trabalhando firme e forte. Que você é uma das grandes pessoas que a gente tem aí. Tamo junto, Netão. Beijão. Fica com Deus, Amaral. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.